Oi, deixa eu dar um pulo aqui, que o meu amigo Ian acabou de chegar e trouxe um carro que eu sou louco para andar, que eu namorei muitas vezes para ter e o Fia da Mãe comprou do jeito que eu queria, até a cor ele acertou, demais né, dá uma olhada, Camaro SS1LE, afemaria, que coisa bonita, você sabe que a vida aqui é um vlog né, beleza maninho, como é que você está, tranquilo, nossa cara, está quente hoje ou não, para o teu padrão? Não, está, está quente, estava pior antes, nossa, que eu estava lá na Mercedes me matando, é, não é só a temperatura, mas é uma do pra caramba, então, você se sente melhor. O pessoal lá no carro, cara, só quando você começa a suar e tal, mas eu falei, deixa eu levar o pessoal para ver o carro dele, e cara que gosta de acelerar é assim, você pegou esse carro em quantos dias você estava no track day? Cara, foi no primeiro que teve, sei lá, duas semanas, foi dirigir do Texas para cá, o Golf R que você pegou foi como? Foi também, foi por aí também, duas semanas assim, foi o primeiro track day que teve e levei. Para quem não viu, eu já fiz um vídeo com o Ian, com o Golf GTI dele, aqui com transição manual, tinha kit da PR animal, só que agora ele subiu de estágio de... Agora é, um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de chão também. Meu, o dobro de potência, sabe? O Ian, conta para mim um negócio, como é que você decidiu por esse carro? Então, meu, foi um dia, né, eu tinha um Golf R, né, o MK8, bateram no carro e aí eu estava usando o carro alugado e tal, falei, putz, meu, preciso de um carro para me divertir enquanto arrumou o meu. Aí, falando até com o Steven, aí a gente lá falando e tal, ele me mandando umas opções de carro, me mandando umas opções para ele, mas não sei o que aconteceu. Foi um dia, eu falei, putz, deixa eu ver quanto custa esse carro, porque eu sabia que era um carro que o pessoal que vai para a track day adora, aí eu falei, deixa eu ver quanto custa. Aí eu achava que era mais caro, aí eu vi que estava meio que no meu budget, aí, meu, aí eu comecei a buscar carro, eu vi qual era o spec que eu queria, a cor que eu queria e fiquei ligando aí para a concessionária nos Estados Unidos. Para tentar encontrar uma que tinha um, que já não estava vendido e que não ia cobrar muito markup, né, que eles chamam, que é o ajuste que eles colocam no preço do carro, porque supply and demand, né. O pessoal entendeu, markup é o ágil, que a gente chama no Brasil. E as concessionárias, esses carros mais especiais, tipo, transição manual, um LE, o Golf R, que ele tinha as concessionárias, eu vou lá e põe 10, 20 mil a mais no valor do carro, porque aquela história, não tem. Se ele quiser, paga mais. E aí você encontrou uma concessionária que não queria. Então, é, era uma concessionária em San Antonio, lá no Texas, no meio de um milharal, assim, tanto que eu chegando na concessionária eu não podia acreditar, assim, era, tipo, bem cena de filme mesmo. Aí eles tinham esse chegando, aí coloquei um depósito no carro, demorou um mês e meio, mais ou menos, para o carro chegar. E aí chegou, peguei um voo para lá e voltei dirigindo. Já voltou dirigindo? Voltei dirigindo. E esse cara, ele conseguiu comprar um dos pouquíssimos Golf R que vieram para os Estados Unidos, MK8, acabou de lançar. E ele falou, eu quero um azul manual, que é a configuração mais bonita, o gosto dele bate muito com o meu. E aí eu lembro que você deu o sinal, me corrija se eu estiver errado, em cinco carros para comprar, só que só uma concessionária mesmo, que deu certo. Os outros cinco, porque, assim, falam, ok, meio que você combina lá um preço na hora que você dá o depósito, falam, não, vai ser o preço, não vai ter ágio. Aí, como tinha muita gente procurando carro, eles começaram a colocar, então, a gente tinha falado que não ia ter ágio, mas agora vai ter tantos mil dólares. Aí já fui tirando da lista, né, falando, ok, devolve meu depósito. E no final de contas, você viu uma concessionária só, na Louisiana, eles mantiveram a palavra deles até o final, e aí rolou de comprar. Aí, o vendedor ligou, era um sábado, como é que foi a história? Essa história é muito louca, era um sábado... Escuta isso. Era um sábado, 10, 11 da manhã, ele me ligou, falou, ó, o carro chegou aqui. E eu não lembro o que que era, acho que na semana seguinte, eu estava preocupado com o trabalho, eu não ia conseguir ir para lá para pegar o carro. E, ao mesmo tempo, tipo, eu estou em todos os grupos de Volkswagen e tal aqui dos Estados Unidos, muita gente meio que demorando para ir pegar o carro, e os caras vendendo o carro para outra pessoa. Você acredita, você compra o carro, aí você demora lá um dia, dois dias, aparece um cara no show 1 e fala, não, eu quero esse carro, eu pago 10 mil a mais, esse carro não vai vender. E estava tendo muito disso. Então, cara, eu fiquei meio desesperado, puta, 10 da manhã, 11 da manhã no sábado, eu financei o carro, então eu tive que ir no meu banco para pegar o cheque. O banco ia fechar meio-dia, cheguei lá, tipo, 5 minutos antes do banco chegar, consegui pegar o cheque. No caminho para o banco, eu comprei um voo, que chegava lá, sei lá, às 3 da tarde. Cheguei lá na Luiziana, às 3 da tarde, e o vendedor foi me buscar com o meu carro no aeroporto. Você acredita? Chega o vendedor da concessionária com o carro que o cara está comprando. É muito bom. É, é muito boa essa história. Para me pegar lá no aeroporto, a gente foi para a concessionária, a gente assinou toda a papelada, e aí também voltei direto para Atlanta dirigindo, também no mesmo dia. Que da hora, você imagina, aí pegou a estrada, rodou 800 quilômetros o carro, lembro que era uma distância assim. É, o da Luiziana foram, tipo, 500 milhas, 800 quilômetros. 800 quilômetros, sabe que eu gostei da história. O dia que a gente foi jantar lá em São Paulo que ele estava, ele me contou essa história, eu acreditei. Só que, essa foi a parte boa. É, então, aí, bom, peguei o carro e tal, super empolgado com o carro, todo mundo doido tentando achar um carro desse aqui nos Estados Unidos, ninguém conseguia achar. Fui levar o carro para a pista, né, carro novo tem que levar para a pista para ver se é bom mesmo. Levei para a pista do carro, lá para a rua da Atlanta, num domingo. Chegou na quinta-feira, fui sair para encontrar uns amigos do trabalho, bateram no meu carro. Você acredita no trânsito? Coisa que pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer, é. Aí aconteceu... Estava parado no trânsito? Estava parado no trânsito, uma menina, acho que estava meio no celular, não estava muito concentrada. Bateu e aí faz cinco meses que o carro está arrumando e... Cinco meses, porque não tem peça. Não tem peça. Então, foram exatamente esses cinco meses esperando peça, encomendaram peça na Volkswagen, Volkswagen não tinha peça para esse carro ainda. E muita gente fala, assim, o meu... Eu fui o que conseguiu pegar o Golf R na semana de lançamento, o primeiro, e ao mesmo tempo foi o primeiro que foi batido também. Então, ninguém tinha peça e aí demorou, mas... Aí, nesse meio tempo, ele não ficou sossegado e falou, vou atrás do SS e o LE. Exatamente. Aí, vamos dizer, você comprou o carro e aí conta um pouco para o pessoal entender, porque essa daqui, cara, eu considero a versão mais legal que tem do Camaro. Explica o que ele tem de diferente de um Camaro SS, por exemplo. Beleza. Não, é, sem dúvida. Que é o Camaro vendido no Brasil. Isso. Bom, começando aqui pela frente, eu acho que o para-choque é um pouco diferente. Tem esse splitter aqui na frente. O capô... Ele é sempre preto. Ele é sempre preto. Aí, falando da parte mecânica, né, que é a que importa mesmo. A suspensão desse carro é totalmente diferente, é uma suspensão magnética, que eles chamam, que você consegue controlar algumas configurações dela. Essa roda, que é uma roda de 20 polegadas, ela é forjada. E esses freios enormes aí também, na frente é um... Me parece o mesmo conjunto dos L1, o disco flutuante. Não, é, é o mesmo. É igualzinho do... Do ZL1. ZL1, yeah. As pinças, Brembo, seis pistões. O diâmetro desse disco, eu acho que é 370 milímetros. É tipo 14.5 polegadas. É realmente uma roda de carro popular. É 285 o pneu na frente. Na frente é 285. Cacete, meu. Isso, 285 na frente, 305 atrás. Que tesão. E é o Eagle F1. Cara, é o Supercar 3. 3, não é o 3R. O 3R eu acho que é o que eu tinha no Corvette. É o que você tinha no Corvette, né? Esse aí é a versão um pouquinho inferior, mais civilizada, mais de rua. E aí também, né, os freios da Brembo atrás. Daí barra estabilizadora, é diferente nesse carro. Mola é diferente. O diferencial traseiro nesse carro, que isso é uma coisa que bastante gente gosta mesmo. Ele tem um blocante atrás, que é bom. E de resto, putz, tem umas coisinhas assim, detalhes no interior. Ele tem um short shifter, que eles chamam. Aqui atrás ele tem esse ducktail aqui. É, esse é o aerofólio. Eu não sou muito fã, eu não gosto muito. Mas já estou mais acostumado agora. Então tem isso. A lanterna, que é fumê. E o escapamento desse carro, que isso também é uma coisa bem legal. Ele tem válvula, então tem dois tipos de ronco diferentes que você pode ter. E ronca bem bonito esse carro. Você tem ideia na pista o quanto esse carro é mais rápido que um SS normal? Você tem esse número assim? Putz, eu não tenho de cabeça. Assim, eu estimaria, sei lá, vai, fazendo uma conta aqui. O SS normal, isso tem dado na internet. Depois eu até posso ver direitinho quanto que é. Mas eu estimaria que o SS normal deve virar bem parecido, tipo, do Golf R que eu levei. E aí eu virei um em 43. Aqui em Rhode Atlanta. No Rhode Atlanta. E esse daqui eu virei um em 38. Primeira vez, assim, esse carro dá pra virar um em 36, eu acho, tranquilo. Cara. Você lembra quanto eu virei o Corvette aqui? Foi a mesma coisa, um em 38. Ah, foi em 38? Em 38. Mesmo tempo que esse carro? Mesmo tempo. Putz, olha que da hora. É. Mas tem mais tempo nesse carro ainda. E assim, foi a minha primeira vez. É o meu primeiro carro V8, inclusive. O meu primeiro carro americano. Eu sou super fã de carro alemão. Tive um BRZ também. Mas esse daqui é o meu primeiro carro. Então, assim, com certeza não tava no que tinha que... Não tirei tudo do carro, né? Eu já tava conhecendo o carro, mas... Ah, com certeza. Vai mais rápido. Aí agora já comprei um jogo de roda novo também, pneu slick. Então aí deve vir tempo bom na pista agora. Abra o capô pra gente ver aqui embaixo. Aqui embaixo do capô, meus amigos, a gente tem um 6.2 V8 LT1. Quanto tem de potência nesse carro? São 455 cavalos. 455 que eles divulgam, né? É um motor muito bom, com uma faixa muito boa. Eu lembro uma das coisas que o Luiz de Leon tem um carro desse aqui na Fiotec, só que é o automático. Mas eu lembro que quando ele teve o SS, ele falava que esse motor LT, até 5 mil rotações, ele tinha mais potência do que o L7 que eu tinha no Corvette. Olha só. É, esse motor é animal, assim. Tudo que falam, assim, de comportamento e toda a experiência que eu tive. Não, é animal. Assim, uma coisa que eu fiquei meio surpreso até com esse carro é a quantidade de torque. Ele tem em baixa mesmo. Força mesmo. Tem bastante força em baixa, é bem bom. Assim, alta não é que ele dá uma morrida, mas ele é, assim, daí dá pra colocar comando e tal, dá pra deixar ele um pouquinho mais esperto, mas, assim, o que tem de torque esse carro é uma delícia. É muito bom mesmo. E vocês veem, né, uma mecânica de certa forma simples, né, duas válvulas por cilindro, um comando no bloco, acionamento por vareta, né, um motor de concepção, mas que funciona e funciona bem. Até hoje, que gera potência, que é gostoso, é animal mesmo. Não, é, e até, assim, essa foi uma das razões pela qual eu quis com esse carro, né, assim, comparando com o Golf R, por exemplo. Dá pra fazer o carro rápido na pista? Rápido? Dá. Mas você tem que gastar muito e, assim, o chassis do carro não foi feito pra isso, né. Com esse carro, é, 100% original, já é muito bom. E é isso que o TK falou, assim, é um carro muito simples, então, é, pra mexer no carro, peças, é super fácil. E uma coisa animal que a Chevrolet faz aqui nos Estados Unidos, eles cubrem garantia do carro na pista. Então, tanto com essas versões 1LE, eles mandam um manual separado do carro, que é um manual pra você usar na pista. Então, ele mostra lá tudo direitinho as coisas que, como que fazer a manutenção do carro, quando você vai pra pista e tal. E se der qualquer problema no carro, teoricamente, a garantia cubre. Então, isso também foi uma das razões pela qual eu resolvi ir com esse aí. Meus amigos, vocês estão entendendo isso? Que a fábrica não só autoriza, como incentiva você, né? É. Esse carro, dentre outras coisas, ele tem a câmera, né? Então, esse é um opcional, esse carro aqui não tem. Tem um opcional que eles põem uma câmera com toda a telemetria, vamos dizer, com todas as informações do carro pra você usar em pista. Vocês estão entendendo isso? Não, é. Olha a cabeça aí, olha o nível que estão de mentalidade as pessoas, né? Animal, vamos olhar lá dentro. Bom, aqui dentro é, de certa forma, clássica a cabine do Camaro SS, que vocês estão acostumados. Eu acho que talvez a diferença esteja aqui no volante, revestido em alcântara, né? O câmbio aqui, nossa, bonito, né? Que curtinho, levanta, né? A posição de dirigir é baixinha, né? Nossa, que louco, meu Deus do céu. E os bancos também são recaro, essa também é uma diferença da... Ah, os bancos são da recaro, mesmo. Sim, do 1LE. Ah, olha que da hora. O cara já anda sem as coisas aqui atrás, ó. Já tá no Moldail, olha o suporte de câmera aqui. E, puta, vamos até usar esse suporte, então, já que tá aqui. Puta, que da hora. Vamos ligar ele, viu? Só pra gente... Espera, deixa eu ligar aqui. Tem que estar no freio e na embreagem, né? Ah, no freio e na embreagem. É igual ao Onyx. É, sério. Ah, então é. Chevrolet, tudo igual. Aqui a tela deve ser igual também. Ah, que tem o sistema... Ah, tá. E aí, ele... Só pra falar o que for, né? É tesão quando você liga. É V8, é V8, né? Quando você liga com o motorzão, é muito louco. O que é o Tail Touring, não? O que é o módulo? É, o Tail Touring, é. Então, aí tem o Tour, o... Deixa eu ligar o condicionado aqui. É, boa. O Tour, o... O Sport, o Track e o Snow Ice. Mas uma coisa também que você pode fazer, você pode configurar aqui na tela individual. Ah, é? Então, por exemplo, eu tenho... Onde é? Vamos lá, você vê aqui. Vamos lá, você vê aqui nos... É, vehicle, driving mode. Então, aqui você pode selecionar individualmente. Então, você pode escolher o... O som do escapamento. Aquele tá abertão, né? Tá aberto. Ah. É, aqui o... A resposta da direção e a suspensão. Que é essa suspensão que o 1LE tem que... Que é tipo animal, assim. Original já é animal. Sim, é bem dura, assim. Então, a suspensão, eu sempre ando com ela no Touring. Ela tem... Ah, tem vários mundos. Automático, Touring, Sport, Track. Que da hora. Cara, animal, né? É, de resto, é uma cabine... Eu gosto da cabine do Camaro. Super... Conchegante, assim. Sim. Meio clássico. É, tem bastante gente que reclama da visibilidade do carro, né? É, ele é mais fechadinho. É, ele é mais fechadinho. Não foi uma coisa... Até porque eu não uso esse carro no dia a dia, mas... É, não é uma coisa que me incomoda muito, não. Aham. Quanto você tem rodado com ele já? É, vamos ver aqui. Acho que são umas 1.600 milhas. 1.000 dessas milhas foi dirigindo do Texas pra cá. Caramba. E o resto, pista. 1.700. 1.700 milhas. Tem uns 3.000 quilômetros de carro. É, é. Sendo que 1.500 foi de estrada. De estrada do Texas pra cá. E o resto dos 1.500 é praticamente de pista. Que da hora. Vamos sair pra dar uma volta, vai? Bora. Que a gente continua o nosso papo. Ah, eu desoltei o freio e ligou a luz. Uhum. Deu pra ver. Deixar morrer aqui, né? Nossa, imagina. Já deixa aquela morridinha. É, é. Oh, saudades que eu tava andando no V8. Ô, me conta um negócio. O que você achou do Golf R? Animal. É animal mesmo? É, é o melhor Golf que já fizeram, assim, disparados. Não, o carro é muito bom. Eles colocaram um diferencial traseiro novo no Golf R. E, assim, é a primeira vez que eu consegui experienciar. Com o Golf R saindo de traseira, né? Ele tem... A dirigibilidade do carro é muito, muito boa. Eu acho que é o mesmo do RS3, se não me engano. Do RS3 novo. Novo, é. O que não foi pro Brasil, né? E... O que que é isso aqui? Como é que é essa história? Explica. Fechado pra caramba. Então, pra esse carro passar, o manual desse carro passar nas normas, nas emissões, aqui dos Estados Unidos, eles tiveram que colocar esse... Aviso. Não é um aviso, é até uma coisa mecânica que trava e não deixa você colocar a segunda, às vezes. Mas você precisa estar, assim, numa condição específica de acelerador e tal, e aí ele não deixa você colocar de primeira pra segunda, tem que ir de primeira pra quarta. Primeira pra quarta? Aham. Então, peraí. Primeira... Cara, pior que você põe em quarta, tipo, é de boa. Não, então, ele tem força. Ele tem bastante força. Vocês viram isso? E aí você põe em primeira... Tá, vamos ver. Não vai ser sempre que vai mostrar, porque tem que ser uma condição, assim, bem específica. Ah, então, aqui tá de boa. Agora já não der. Cara, é gostoso o engate do câmer, né? É bom, é bom pra caramba. Você sabe que câmer que é esse? Esse é o 60-60? É o 60-60. É. Era o mesmo que tinha no Corvette. Original, tudo isso? Original, é. Gostoso, né? Aham. E aí você achou, tipo, o Golf R atual muito diferente do... Da versão da geração anterior, totalmente, assim, não tem nada a ver. Sério? A gente reclama que, assim, o interior do carro não é tão bom igual ao da geração anterior, mas em termos de digeribilidade do carro e toda a tecnologia que o carro tem, que é basicamente pegou todos os sistemas que tem no ID4, né, daqui, e colocou no Golf R, então... Ah, é? De tecnologia, assim, vamos dizer. Então, putz, é um carro animal, assim, é um carro que tem ar-condicionado no banco, tem... É... Tem tudo, né? Não. Tempo de tecnologia, ele tem aquele sistema de... Que ele meio que dirige sozinho. De faixa, né? Não só de faixa, mas ele vai fazendo curva e tudo. Ah, também? Aham. Ah, que da hora. Cara, a primeira coisa que eu achei animal nesse carro é a posição de guiar. É muito bom, né? É, a posição de guiar é boa, a distância do volante, o volante é pequenininho, né? Ah, inclusive uma coisa que esse carro tem, ele tem o Auto Rev Match, né? Então, se você... Inclusive um carro manual que tem... Ah, aqui. Os paro shift estão agora, tá ativado. Então, você pode colocar... Vai, perfeito. Vai. Agora todo mundo guia bem. Todo mundo vai... É, então. Vai chegar, ó. Você chega, ó. Cara, e é perfeito, né? É perfeito. É... É match mesmo com... Cara, e tem força, né? Gostoso. Tipo, a relação até que é longa, assim. É bem longa, tipo, é. E uma coisa que é engraçada nesse carro, cara, que você dá a cara dele, ele parece ser menor do que de fato ele é, né? Ele não parece ter o tamanho que ele tem. Ô, turma, aqui é uma estradinha que eu descolei aqui perto da FuelTech, onde eu saio pra gravar na beira de um aeroporto, Cherokee, e que tem umas curvinhas, assim, pro momento você não fica dentro só em reta. Aham. Ih, pior que eu que fiz agora. Deixa eu desligar. O meu não foi tão bom quanto o dele. Oi, aí, você tá pensando em fazer alguma coisa nele, assim, de mexer, cara? É, assim, vontade sempre tem, né? É um tipo de carro que você guia, meu. Então, não tem muito o que mudar, assim, é o que eu falei antes, eu comprei um jogo de roda, pneu slick pra esse carro, roda A2-8. Deixa eu só girar ele, sair na primeira, porque aqui não dá pra ficar muito. Cara, o ronco dele é muito bonito, né, meu? É, muito bom. Nossa. Ó. Gira seis e meia, né? Ah, e outra coisa que a gente tem também, a gente tem o flat foot shift. Então... Ah, de trocar marcha? Trocar, dá medo, mas pode fazer. É aquela esquema de flat shift pra você trocar, então você vem e marcha... Ah, você vem e marcha girando, você não... Não tinha pé no acelerador, pé embaixo no acelerador, mete pé na embreagem e troca. Cara, animal. É interessante, né? Porque quando a gente olha aqui o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, o que você olhou de opção, assim? Então... O que você tava vendo? Eu olhei esse carro, eu tava olhando o M4 também, uma, tipo, 2016, por aí. Tava olhando o M2, olhei Supra, só que Supra é impossível de achar agora, bem difícil. E não tinha manual, eu queria ter manual, então eles acabaram de anunciar, inclusive, que vai ter o Supra manual. Foi durinho o carro, hein, meu? É, não, no track é bem duro. Ah, ele tá no track, né? Ele tá no track. Foram esses, assim, e aí acabei indo nesse, porque aí eu tava pensando, né, é um carro mais que vai ser pro dia-a-dia ou é um carro mais voltado pra pista? E aí, como eu falei, não, carro pro dia-a-dia dá pra usar outro, esse aqui vai ser um carro mais pra me divertir na pista também, e de final de semana e tal, dá pra usar. Quanto é o seguro desse carro, assim? Então, esse que é o bom daqui, né? Aqui, na verdade, não é tanto, o valor do seguro do carro, não é tanto pelo carro, mas se não os seus records, né? O seu histórico de direção. Então, sei lá, eu pago nesse carro, tipo, 70 dólares por mês de seguro. Dá, dá nem mil dólares por mês. Dá nem mil dólares por ano. Cara, mas o ronco dele é... E você vê, né, o mercado dos Estados Unidos hoje em dia é o maior mercado de carro manual. Não, sério? É, no mundo. Cara, hein? É. Cara, que delícia, né, meu? E você pegar um carro que é literalmente track ready, né, que nem eles falam assim. Não, 100%, não. Esse carro é 100% original. Assim, agora, não tô com as faltas de pneu de pista, né? A única coisa que não é original desse carro é o alinhamento, mas... Ah, você levou lá nos caras, como é que chama aquele lugar? É, Grand Turismo East. Foi você que me indicou, ficou animal quando eles fizeram o Corvette, cara. O cara falou, como é que você gosta do carro? E não sei o que e tal. Cara, mas é muito bom, né, meu? Pelo amor de Deus. É, eu mudei esse dirigir, cara. Que não dá pra ficar acelerando, mas pra mim o que mais impressiona, assim, é quando faz esse movimento, assim, você vê como o carro é equilibradinho, assim, sabe? Isso é uma coisa que me impressionou demais, esse carro na pista, o quanto que ele é equilibrado, assim, eu tava com a impressão de que seria um carro, putz, que ia sair de traseira pra caramba, que ia se superar o risco e, pelo contrário, assim, o carro é equilibrado demais, mas muito parecido, isso eu nunca achei que eu fosse falar, mas é muito parecido com o equilíbrio que tinha o meu BRZ. É mesmo? Bem parecido mesmo. O BRZ, até um abraço pro Steven, se estiver acompanhando a gente, eu ia contar duas histórias dele. Que uma vez tava eu andando com o Corvette dele lá em Eagles Canyon, lá perto de casa, aí tinha um cara com BRZ azul, e o Steven não conseguia chegar desse cara no miolo. Tipo, quando vinha a reta, ele vinha chegando, chegava no miolo, assim, o cara, meu... E o cara tava andando de slick, tinha suspensão feita, não sei o que, tal, mas era meio que isso. Mas era meio que isso, é, tipo... Era meio que isso o carro. Se quiser fazer de primeira ou segunda, vai até o final, tipo, chegar numa 6000 e faz o flat foot. Mas, tipo, troca lá em cima? Eu tirei. Você atira um pouquinho, eu acho. É, meio reflexo, né? Meio contra-intuitivo, né? É bem estranho, assim, no começo, inclusive quando eu fui com o carro na pista, cara, foi bem estranho fazer isso. Mas, depois de cinco minutos, você se acostuma e, assim, dá uma puta de uma ajuda. É bom mesmo. Cara, que delícia de carro. Ah, e a segunda história que eu ia contar do Steven é que, eu acho que nesse mesmo dia, ele deu a instrução pra um cara que tinha um SS1LE. Ah, olha. E aí, eu lembro dele descer do carro, ele veio falar, ele falou, cara, não dá pra acreditar que é um carro original. Ele falou, vou trocar meu Corvette num desse, que dá pra eu pôr minha família dentro e andar, sabe? Ah, e a sexta marcha é bem longuinha, né? Sim, é bem longa. Não, é aqui, tipo, você tá 130, 140, tá a menos de duas mil rotações. Hoje em dia, assim, em track day, o que você vê o pessoal andando, assim, curtindo? O que você tem visto, assim? Então, depende muito, assim, do tipo de track day que você vai, mas os carros, assim, que muita gente usa. BMW, série 3, e 46, bastante gente tem. BRZ e os afins são BRZ, o 86 e o FRS, bastante gente também. Miata, e quando você já vai falando mais um pouco de potência, é os Porsches, né? Assim, com certeza, o 911 e Cayman, bastante. E, assim, falando de carro americano, o que domina é Chevrolet mesmo. Então, é Camaro e Corvette. Cara, que da hora. Puta carro animal, né? É uma judiação, né? No Brasil, os caras não acreditem que essa combinação de setup é o que o entusiasta, de fato, curte, assim, porque, tipo, tudo bem, os... Como é que fala? Paralá no cantinho que a gente tá. O automático deve ser mega eficiente. Eu tenho vontade de andar até no do Luiz, ou ver se eu consigo. Só que, cara, essa é a experiência do Camaro Noir, pra mim. É, em linha reta, o automático, com certeza, vai ser mais rápido. É, o 10 marchas. Esse 10 marchas é, putz, animal. É muito rápido. É muito rápido, mas... Cara, animal, baita compra. Tá na cor, você acertou? É, então. Tem que ser azul, né? Agora eu fico curioso qual vai ser o próximo carro que esse cara vai ter, porque... Eu já tenho umas ideias aqui, mas vou manter segredo. Vou tentar voltar, a tempo dele ainda tá com o Golf R. Vamos ver se isso não vai dar certo. E se tiver, vocês vão acompanhar comigo. E, obrigado mais uma vez. Não imagina, valeu até cá. Valeu, valeu todo mundo que acompanha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto